Não tá se suicidar, velho. Não é? Não tá se suicidar. Pô, aí, velho, a gente já tá ao vivo, viu? Boa noite, gente. Mais uma vez, outro ao vivo a pedidos de vocês. E essa noite, nada mais e nada menos do que um grupo musical da minha área, da minha quebrada, chamado Nós por Nós, com Elton e Jonathan, que vai falar sobre criação, sobre arte, sobre o que é fazer arte em comunidade e essas coisas pra gente. E eu dei um tempo de ao vivo porque o Facebook tá cheio de ao vivos medíocres. Tava vergonha usar o vídeo de Facebook. Aí eu resolvi dar uma parada, entendeu? Pra dar uma respirada, pra fazer uma coisa legal de novo. E aí nada mais e nada menos do que esse grupo, pra gente voltar a falar de arte e cultura no momento que arte e cultura tá sendo muito questionada, tá sendo muito difícil, né? Eu vou jogar as perguntas e vocês podem falar e um complementar a fala do outro, né? Eu queria começar pelo começo. Por que o grupo tem o nome de Nós por Nós? Boa noite. Salve, rapaziada. Licença pra chegar. Então, acho que pelo elo, né, Zaca? Aham. Desde sempre, né? Que o Elton já se conhece há um tempo. Se conheceu uns 12, 13 anos atrás na escola. E sempre foi aquele elo, né, velho? Sempre, não só de me parar com ele, mas sim todos que estavam ao nosso redor ali. A gente procurou correr sempre um pelo outro, né? De verdadeiro mesmo, né, aquela coisa. Então, acho que isso ajudou também bastante, velho. Eu acho que isso ajudou na formação do nome simples. E o que foi que disse esse nome assim? Que veio com esse nome assim? Vai ser Nós por Nós? Na verdade, o João que falou mais da questão particular entre mim e ele, né? Mas pela questão artística, pela questão social, a gente escolheu esse nome porque hoje, hoje, se a gente parar pra pensar, se não for Nós por Nós, não sai, né? Como dizia um parceiro lá, é uma dorinha só. Não faz verão, mas ajuda. E se a gente for juntando várias, várias, várias e fizer Nós por Nós... Então, esse Nós por Nós não se resume só a vocês dois, né? Não, não. É num todo, de todas as situações. O que eu entendo assim, eu devia até ter falado o que eu entendi antes de perguntar a vocês, é que é a gente falando da gente. Ou seja, eu vou contar a realidade, mas ela vai ser contada por nós mesmos. É um entendimento que eu tenho assim, entendeu? Tipo, como alguém que sofre alguma coisa, ela mesma explica como foi que ela passou aquela dor. Entendeu? Então, eu entendo mais ou menos assim. É um nome simples, mas é um nome forte. Ele quer dizer muito. É um nome coletivo. E um nome que junta o coletivo, na verdade, é como vocês falaram, não resume só a vocês dois. Nesse caso, então, vocês são porta-vozes de uma comunidade ou de várias comunidades. Porque eu estava escutando antes de vocês chegarem aqui o som, que por uma... Essas coisas de internet, né? Dei uma pausa aqui, mas vai voltar. O som, ele é muito forte. Assim, as letras... É uma letra para se divertir, mas é uma diversão com muita informação, com muita bagagem. Assim, tipo... Vocês não escrevem brincadeiras, não. Vocês estão escrevendo coisas que são muito reais. Mas... De onde veio essa ideia de fazer isso? De escrever essas coisas assim? Na verdade, tem mais coisa forte do que brincadeira, né? Porque a gente vive hoje, na sociedade que a gente vive, tem mais miséria do que brincadeira, né? Brincadeira hoje são poucas. A questão maior é violência, é repressão, é falta de educação, é falta de moradia, falta de mobilidade, é falta. Então, a diversão sempre vem por último. E na nossa música, a gente traduz isso também. A diversão vem depois da informação. Porque sem informação, sem a gente mostrar a verdade, sem a gente relatar os fatos reais que acontecem, não tem diversão. Entendi. Então, vocês parecem ir na contramão do pagode. Porque o pagode, ele tem um interesse... Ele não quer ser inteligente, o pagode. Ele quer fazer swing para as pessoas dançarem. Então, as pessoas criticam muito porque as letras são vazias, né? Realmente elas são. Mas as letras de vocês, elas vão por um outro viés, uma contramão disso. A gente escutando o disco de vocês, inclusive o disco está disponível, depois a gente vai botar nessa entrevista o link. A gente tem que parar para pensar. A gente tem que escutar uma música e dar uma paradinha para ver que... Grande jeito. Que ideia, aquelas que vocês estão passando ali. E vocês vão, cada música, vocês vão fechando uma ideia, né? Assim, uma crítica social fortíssima. Sim, a gente retrata de onde é a nossa realidade, como... Só completando o que eu estava falando. Por isso que talvez é tão indigesta, entendeu? Porque a coisa do pagode... O pagode é entretenimento, está ali para entreter. Só que a raiz do rap é a militância, pô. A raiz do rap, hoje, embora as coisas estão meio distorcidas, né? Não só no rap, com vários gêneros musicais, né? Está muito maquiado as coisas. Só que a gente não perdeu a raiz. Então, por isso que a música é difícil de ouvir. Porque a realidade é difícil de viver, velho. Não é fácil. Então, a gente retrata. Por isso que, muitas vezes, é uma coisa indigesta. Agora, para vocês ficarem comercial, para vender, para ganhar dinheiro, a música não tinha que ser uma música mais branda, não? É isso que vocês querem? Teria que ser, se ganhar o dinheiro fosse a intenção. Teria que ser, se ganhar o dinheiro fosse a intenção. Existem intenções, né? Existe ganhar dinheiro e existe a militância. A mensagem da música. Então, vocês, se, por exemplo, fossem contactados por um produtor e que dissesse assim, olha, eu vou produzir vocês, mas vocês vão ter que pegar leve nessas composições. Aí é a questão da degradação. A gente teria que se degradar para poder participar de um contrato ou algo do tipo. E essa não é a nossa intenção. Desde o começo. Hoje, no rap, tem a mesma degradação que existe no pagode. Tem o pagode comercial, tem o pagode que é mais dançante, né? Tem aqueles que fazem porque os caras gostam mesmo dessas coisas de desinformar, de baixaria, de segundas intenções, né? Desculpa a expressão. No rap também tem muito disso. Tem o rap consciente, tem o rap baixaria, como tem um pagode aí, desculpa a expressão que é um pouco forte. E tem tudo isso. Mas no rap ainda tem aquela parte, né? Aqueles sete mil que ainda não se dobraram diante de barra. Ainda tem aquela galera que resiste, que faz por amor. Porque rap, de verdade, não desfazemos dos outros, mas se você quiser fazer um rap militante, você tem que esquecer a parte do dinheiro. Tem que ser por amor, tem que ser coração. Vocês com esse trabalho saíram de onde? De onde vocês vieram? Vocês são de onde? Eu tô falando pra quem não conhece vocês, entendeu? Saiu de onde esses caras falando isso? Eu moro na Massaranduba, abaixo do petróleo. Só vê toda a rapaziada aí de baixo. Santa Clara, São Francisco, Carlos Lima. Eu morei na Mangueira, morei 13 anos na Mangueira. Agora eu moro aqui na Massaranduba também, ali próximo da igreja. Essas composições são vivências? Viveu e aí escreveu, é isso? Ou só imaginou? Ler no jornal, assistir um noticiário? Ah, vou escrever sobre isso que eu tô vendo. Ou isso foi vivido na pele, assim, sentido na pele? Porque vocês falam com muita propriedade, viu? Na verdade, essas coisas você não vai ver em televisão, no jornal. É só vivência. Só vai saber e se identificar quem já viveu, quem já passou, quem já presenciou. Quem não viveu não vai se identificar, não vai gostar. Quem não faz parte do cotidiano. É totalmente diferente. Aí se torna uma coisa, assim, imaginária, né? Um devaneio, mas... Tudo isso aí foi vivido, tudo isso aí foi presenciado. Até um pouco mais, que ainda tem por vir mais músicas, tem mais informações. Infelizmente, né? É porque, pelo que a gente vê, hoje isso não vai acabar, não vai mudar. A tendência é piorar. Então, enquanto tiver ruim, tem rap. E tem rap consciente. Vocês dois são dois meninos negros do gueto. E a gente sabe muito bem como é que os meninos negros de gueto estão terminando as suas carreiras, as suas vidas. Vocês tiveram amigos? Como vocês, que morreram vítimas da violência urbana, do confronto com a polícia, que se envolveram ou não no crime. Isso é uma coisa... É uma coisa cotidiana? Ou é uma coisa que vocês leem distante? Por exemplo, isso acontece na favela do Rio, de São Paulo. Eu vou escrever sobre isso. Ou isso é vivido, foi vivido por vocês? Isso é uma coisa que eu posso falar, e depois de mim ele pode falar também, que é uma coisa muito expansiva. Na verdade, o que mais nós tivemos foi amigos. Foram amigos que a gente perdeu para o crime, para as drogas, por repressão policial, às vezes por negligência pessoal mesmo, e para o lado errado. Isso é o que a gente mais teve. Principalmente levando para o lado do rap, o nosso padrinho, o nosso pai no rap, que foi MC Gardenal, foi o cara que levou a gente ativamente para o rap. A gente já tinha formado um grupo, a gente já tinha formado ideias, mas a gente ainda não estava ativo na situação. Estava esperando um tombo. Estava esperando um tombo, e aí ele chegou e deu um empurrãozinho. Mas fora ele, dentro do próprio rap tem vários, já se foram, vários e não. Mas esse MC que ajudou vocês não está mais aqui? Não, já se foi. Vai fazer três anos. Três anos. Vai fazer três anos. Mas dentro do próprio rap, já foram vários. Entendi. A gente perdeu o DJ, a gente perdeu a Lissi, a gente perdeu amigos, da nossa própria convivência, ali dentro do nosso bairro. Ah, ano passado, só ano passado, morreram mais de dez. Mais de dez. Dez. Vamos colocar dez para ir para a gente arredondar. É uma média alta. Dez é uma média alta. A gente fala em relação a uma pequena, pequena espaço, né? Entendi. De ruas. De ruas, né? Próximos. São muito pequenas. São pessoas próximas. Uma coisa que eu te falei que é um número muito grande mesmo. São próximos, né? Assim, que é quebrada assim, Massaradur, Massaradur para Mangueira aqui, Ribeira, Levon e tal, Uruguai. E a gente traz muito de outras quebradas também, não só da nossa, mas se a gente for contar só da nossa, Baixa do Petróleo, Uruguai, Mangueira, Condé, Areal, Jardim Cruzeiro, a gente vai chegar a uma faixa de 200 por ano, ou até mais. Ou bem mais. Ou bem mais. Qual o papel da polícia nisso? Como é que vocês veem a polícia nesse processo? O papel da polícia é transfigurar o rosto da sociedade. Enquanto a sociedade for como ela é hoje, o político corrupto, o morador negligente, os jovens sem educação, a polícia vai ser essa. Porque a gente acostuma com o que acontece diariamente. Então a polícia se acostumou com essa imagem de violência. Hoje eles chegam e ele não quer saber quem é você, quem sou eu, porque a gente mora na periferia. A primeira pergunta que ele faz é cadê a droga e cadê a arma? Será que todo periférico tem que ter droga e arma? Não tem que ser assim, isso é uma coisa. E as pessoas hoje estão se acostumando com isso. Vocês já foram abordadas assim? Muitas vezes. Muitas vezes. E as pessoas estão se acostumando com isso, Zaca. É um cotidiano violento em que a gente está se acostumando. E o pior é que a gente se... As crianças brincam com essa situação, Jardim? Se você chegar lá onde a gente mora, se tiver uma viatura vindo, a criança sai correndo porque viu a viatura. Eles têm medo da polícia. A polícia tem sido muito violenta. E essa falta de preparo, ela acaba destruindo com tudo dentro da periferia. Porque se você tem medo de quem deveria te proteger, imagine. Verdade. Se torna uma coisa... Vocês dentro do universo de vocês, acham que vocês teriam como propor uma solução para isso? Acho que a única solução... Acha que haveria algum caminho? A única solução é a educação, Zaca. E a educação não é só aquela que você chega no ensino médio e completa. A educação tem que ser familiar, tem que ser uma educação mental, uma educação espiritual e assim por diante. Educação é o fato. Você tocou num assunto básico, que é o que tem se faltado muito hoje em tudo, na verdade. E nós estamos vivendo numa sociedade extremamente violenta, não só com relação a esse trato de vocês e da gente da comunidade com polícia, mas em todos os aspectos, a gente está vendo um reflexo muito grande de violência. E o pior de tudo é que a gente tem se acostumado com essas coisas e infelizmente não são normais. Isso aí que você fala que eu acho que é o grande problema, acostumar com uma situação dessa. Por exemplo, pessoas que moram fora do país e vai ter gente amanhã vendo a gente fora do país, acho um absurdo que a gente tenha se acostumado com tanto sangue, com tanto assassinato. E o problema, Zaga, completando, é que a gente não só vive nesse meio todo, o problema é que a gente ainda se sente culpado, né, Zaga? Muitas vezes a gente se sente o errado. O morador mesmo a gente vê, né, em campo, quadra, assim, a gente vê os meninos brincando aí e quando os homens começam a se embaçar, a mãe vem, tipo, tirando ele, o menino sai daí de uma forma como se ele tivesse errado de estar ali. Entendeu? Brincando na rua, normalmente. Brincando na rua, então, estourou o vídeo na internet essa semana aí que tá dando o que falar, véi, tá dando meio o que falar mesmo aí de os canaí até da região aqui mesmo, foi espantando o cara gemado, o cara tava gemado pra trás aqui. Imobilizado já. Imobilizado já. Não tinha mais como reagir, né? E tudo indica que ele não tinha problema nenhum, é um inocente. Todo mundo gritando, faz o cara nem vagabundo, ele dando tapa na cara, Zacaria. E de uma forma dessa aí, Zacaria, tipo assim, como o Dilma no Brasil. Podia ser qualquer um de nós. Cada favelada é um universo em crise, Zacaria. Eu já vi situações, ver mesmo, pessoalmente, presenciar amigos meus, de partir pro bagulho louco depois de uma abordagem dessa. Entendi. Porque você gera uma revolta. Você se sente humada, Zacaria. Quando passa uma situação dessa, você se sente humada. Na frente da esposa, vai fazer o que? Vai chamar a polícia? Chama quem, né? Vai chamar quem? A polícia pra polícia, né? Vai chamar quem? Então acaba criando uma revolta. Já vi vários que entrou com o bagulho louco mesmo, por causa desses motivos aí. E depois acabar morto na mão deles mesmo, deles mesmo. É um sistema sendo alimentado, né? Ele funciona dessa maneira, né? É complicado demais. Bom, as letras de vocês estão fazendo a gente pensar sobre esses assuntos também. Inclusive, vocês põem áudio em algumas músicas de pessoas falando de relatos que já aconteceram, né? De confrontos com a polícia, né? Aqueles relatos, eles são reais? Como é que vocês chegaram a eles? Tem uma mulher falando de uma situação em uma das músicas de vocês e aí eu vi que vocês pegaram um áudio já editado, já pronto e colocaram no meio da música, né? Aliás, eu quero elogiar a vocês que a música é muito bem feita. Ela é muito bem arranjada, muito bem composta. As coisas batem certo, entendeu? A voz com a melodia, com essas harmonias. É uma coisa que todo mundo tinha que conferir porque eles não estão aqui porque eles são dois meninos que entram no estúdio e fazem uma musiquinha de menininho de favela. Não é isso, não. A música deles é uma música realmente bem feita. É bem elaborado. Eu até fiquei surpreso, eu não sabia que era tanto. A qual é o seu circo, não é? Tem esse tema? Ela é elaborada. Ela é questionadora, ela é elaborada, entendeu? Então, há conteúdo mesmo, entendeu? E não só o conteúdo das letras, mas musicalidade, né? Essa musicalidade, quem é o responsável por ela? Eu falo pra caramba, corte e tem que falar a você. Fica à vontade. Rapaz, são duas mentes, né, Zayda? Entendeu? São duas mentes, velho. E eu acho que uma parada muito forte no nome do grupo e na vivência é isso, que é o que a gente tem uma linha de raciocínio meio que bate, se sintoniza, entendeu? Então, tipo, pô, essa aqui descola uma batida, descola um tema pra gente escrever uma parada, escrever uma letra, e quando a gente vai ver acaba aquele troço da casa, aquele mojo. E depois disso concebido, como é que vai pra música? Como é que vocês vão pra música? Vocês escreveram, é um textão da zorra. Poucas vezes vocês vão com o refrão. E aí, musicar isso, como é que é? Quem é que começa isso? Não, a gente tem uma conectividade muito boa, é, a gente escreve, de seguida a gente, provavelmente, o Chega em Diego, o Calibre, que são os caras que produzem os beats, tal, e aí, fornece, muitas das vezes ajudam pra caramba, né, que nós somos carentes um pouco disso. E aí, a gente junta, e aí a gente tenta encaixar em cima da batida, e aí, deu certo. É que a música é falada, né? ela é falada. E se não bater, a gente refaz. Já teve algumas vezes que vocês terem que cortar alguma ideia da música porque não deu dentro da batida? Na verdade. Você tem que cortar um refrão, cortar uma frase? Toda vez que a gente escreve, a gente tem que cortar porque é muita coisa pra falar. Pra ela ficar formatadazinha dentro do vídeo. Aí a gente tem que compactar ela direitinho, botar as partes que batem com o tema, e aí, porque se deixar, a gente vai escrever. Só que também a gente sabe que, desculpa, a gente já tem uma linhagem certa de escrita, no caso. A gente escreve por rimas, por versos. Então, a gente fala, pede pro produtor, escreve, produz o beat com 12 rimas e tal, duas partes de 12, e a gente já encaixa mais ou menos o tempo, assim, né? A gente já tem mais ou menos... Então, o problema todo é você resumir, né? Porque é isso, a ideia é extensa, meu irmão. Só que, tem, mas também, o que inspiração a gente tem de sobra. Infelizmente, pra bom ou pra ruim, a gente tem. Mas as coisas saem, né? Mas saem, saem, fluem de boa. E sai geralmente assim, também independente, você tá lá em sua casa fazendo uma coisa, ele tá aqui fazendo outra. Aí depois vocês se encontram com uma coisa e... Sempre tem aquele diáriozinho de nota, aí se comprometam. Se deu uma coisa na mente, escreve, deu outra coisa. Quem produz vocês hoje? A produção é particular. Quem banca vocês? Quem dá dinheiro a vocês? Só Deus. E vocês têm interesse em ter produtor e ter alguém que olhe pro trabalho de vocês, que tenha interesse em fazer esse trabalho, ganhar uma abrangência maior do Brasil inteiro? Ó, a galera que tá ouvindo o que é produtor, o que é produtor musical, que quer investir num produto, pelo menos conheça. Entendeu? Não é igual a tudo que vocês já ouviram, não. Mas tem que bater com a ideologia. É, agora é isso aí, o artista não tá querendo abrir mão dos princípios dele, da forma dele trabalhar, da liberdade que ele tem, que aliás, a maioria dos artistas hoje estão se vendendo, né? A questão de ter que pagar as contas, entendeu, amigo? Tem gente fazendo coisas que nem gostariam de fazer, velho. A maioria das pessoas. Pois é, e vocês vêm com esse discurso resistente, isso é novo, entendeu? Então aí alguém vai ter que entrar em contato com vocês e ver como é que trabalha com vocês, entendeu? Mas vocês estão abertos a isso, claro, né? Zacaria tem uma coisa assim, que eu sempre ouvi, desde novo, ouvia muito isso, que a gíria, né? O que os gravatados lá que falam bonito, a pampa, né? Fala bonitão, um bocado de palavras diferentes, difíceis, né? Ali é uma forma de a gente aqui, favelado, marginal, que vivem à margem da sociedade, que pra gente, uma conversa entre eles e a gente se perde, porque a gente, muitas vezes, a gente não tem, né? Pra acompanhar, usar que a gente pode falar a mesma coisa que ele tá falando, bonitinho, que ele não vai saber. Entendi. Mas quem sabe, quem passa sabe. mas assim, a sua legói é mais clara, é mais acessível. Entendeu? Então, é tipo assim, como você falou em relação ao produtor, sobre a ideologia, é pá que nem todo mundo, por isso você perguntou de produzir a gente, é a gente mesmo, né? E assim, como é que tá hoje o processo de música? Se vende música, como? Eu compro um disco de vocês, como? Como é que eu consumo vocês hoje? Eu tô morando digamos, eu moro em outro país, eu moro em outra cidade e eu quero ter um produto de vocês. Eu pago isso, eu chego na internet e ouço sem pagar, como é isso aí? Hoje, com esse processo de internet, tudo ficou mais fácil, a gente disponibilizou um disco recentemente gratuito. A nossa fonte de renda hoje com o rap é só em shows, né? A gente tá planejando trabalhos novos. E essas plataformas que tem aí que vocês podem botar nas nuas? esse ponto. A gente tá planejando trabalhos novos e a gente vai disponibilizar nessas plataformas tudo direitinho. Mas esse último trabalho é gratuito, sem problema, pode escutar, fazer download. É uma divulgação mesmo, né? É uma divulgação. Entendi. Várias pessoas trabalharam junto com a gente nesse trabalho, principalmente você que faz parte também. É, quero agradecer a Zaca aqui. Pô, imagina que orgulho, velho. Os caras me ligando com uma letra, velho. Pra eu falar alguma coisa. Fala alguma coisa aí. Um dos responsáveis pelo tema do nosso trabalho. Eu vi já. Maravilha. Pelas fotos. A foto da cara. E aqui pra nós eu tenho o maior orgulho desse trabalho porque eu acho lindo, velho. É um disco fechado, né? Vocês fecharam um disco. E quantos discos vocês já tem fechados como esse? Esse é o segundo? Esse foi o primeiro. É, a gente tem... Mas vocês tem umas coisas soltas que tem no YouTube disponível. Sim, tem o som de clode também. Tem umas músicas nossas lá que a gente lançou antes do disco. Naquilo tinha um trabalho concreto, no caso. A gente fez isso. Lançou algumas sete, oito faixas soltas. Não foi sério, mais ou menos. Até que a gente parou pra trabalhar no disco, né? Tem um trabalho concreto dar uma cara ao grupo. no caso. E aí, a gente pegamos, fizemos um amicstep com dezoito faixas, 15 nós, 73 bônus, com participação de alguns amigos, Bruno Suspeito, Contenção 33, Thiago Negão, Diego Cinco 7, Sacassol, entre outros, vários. Rosivaldo Freitas, e aí deu certo. Pegamos algumas músicas que a gente já tinha lançado, juntamos com alguns lançamentos, entendeu? Com vários amigos, Ravi e Nova Era também, que fortalece massa mesmo. E acabou, legal, foi um trampo que fizemos de primeiro, estamos trabalhando no segundo disco, que no caso, esse segundo está servindo para a gente medir onde foi que a gente errou no primeiro para poder fazer uma coisa... Entendi. Acho que não erraram quase nada. Se erraram, é coisa de você, vem de exigência de você, viu? Mas, estamos trampando aí já no próximo disco, como você perguntou, como quer chegar no YouTube, tem nosso disco disponível, no Som de Gold, tem no Mediafire, né, Sacassol? Coloca nós por nós, digita nós com o I. Com o I, que o errado é o certo. Hoje em dia, o errado é o certo. Então, N-O-I-S, nós por nós, qual é o seu circo? Uma Pergunta. Aí você vai ver lá, pode acompanhar as 18 faixas, são músicas legais de ouvir, dependendo do ouvido, se for muito sensível, mas para ouvir a realidade. Mas é o som do bom, pode curtir, tem muita ideia positiva também, a gente não fala só de violência, a gente fala de amor também, que é o principal que você tem hoje em dia. Sim, sim, claro. Hoje em dia, não é, Zacassol? Então, chega lá, família, chega lá que... E como é vocês dois, politicamente? Vocês são partidários, políticos, vocês apoiam alguém? Como é que vocês se comportam politicamente? Essa questão é uma questão individual, né, Zacano? É... Cara a cabeça, eu acho que pensa e age de uma forma. no meu caso, eu estou no meio, né, nem um lado, nem o outro, pelo certo, no meio. É... Não tenho bandeira de partido, não represento partido, não represento político, é... Eu acho que a cara, até falando coletivamente, do nós por nós, é... O nosso partido é periferia, nosso partido é o povo pobre, nosso partido é o periférico, eu acho que são os menos favorecidos aí, da sociedade, os que são mais fracos, né? Entendi. E a gente corre pelo lado mesmo do pobre. Político, acho que nenhum aí, nenhum faz o tipo da periferia, todos aí estão escandalizados, um monte de bandido, né? Bandido não tem na periferia, não, bandido tem lá no... É verdade, é verdade. Estão todos lá, né? Estão todos lá. Não ficou um pra cá. Estão todos soltos lá. Sem ser punidos. E você, como é que é você politicamente? Zaca, eu corro pelos meus, Zaca. Tipo... Eu corro por quem corre pelos meus, Zaca. Porque descarado tem de todo lado, principalmente no meio dele, né, velho? Eu corro por quem corre pelos meus, Zaca. Ele pode ser azul, preto, amarelo, de onde for, PMDB. Desde que interessa isso pelas causas comuns. Se mostrar que a gente vê, né, que tem um maluco do rap até que fala que os olhos são farol da alma, né? Então a gente olha nos olhos e a gente vê qual é a do cara. Se o cara é firmeza mesmo e em atitude, né, velho? Porque polo agar não é garantia, né, parceiro? Já diz outro louco do rap também. Então, por quem corre pelos meus, Zaca. Por quem corre pelos meus, quem passa por aqui, quem passou por aqui, quem sentiu, quem sente, quem vê, quem vive e sabe de quem está falando, não é? Agora uma coisa, vocês querem com esse trabalho o quê? Mudar o mundo, se divertir, informar. Qual é de vocês com esse trabalho? a questão principal é a informação e a educação através da música, né? Eu acho que esse é o único Você acha que você faz um jovem pensar ouvindo vocês? Com certeza, hoje, hoje eu posso afirmar isso. Vocês tiveram retorno disso? Tem, Hoje, Zaca, tudo que eu sei, eu fui o rap que me proporcionou isso. quando eu era adolescente, eu ia tomar um pouco de nada, mas não tinha nada na mente e foi o rap que abriu minha cabeça. O rap me fez voltar a estudar, o rap me fez ter uma vida correta hoje. Acho que o rap me ensinou muita coisa, não só na questão educacional, mas na questão de vivência, na questão de ser, mas na questão pessoal. Acho que o rap me fez ser uma pessoa melhor, hoje eu gosto de estudar, resgatou isso, uma válvula de escape. Vocês hoje são interessados por assuntos por causa do que vocês escrevem? Por exemplo, tem um assunto político na televisão, vocês vão lá e ficam interessados, vocês leem coisas. Não só pelo que a gente escreve, mas o rap fez a gente acreditar naquilo, porque se a gente não for, se a gente não souber de política, eu acho que esses caras já se apostam, a gente sabendo, imagina se a gente não souber. é uma coisa complicada, porque a gente escreve, a gente tem que saber o que a gente está escrevendo, a gente tem que estudar o que a gente está escrevendo, mas a gente também tem que ter informação, porque não tem como a gente passar a informação se a gente não souber a informação. Então a gente tenta também saber, para que a gente seja perito naquilo que a gente está falando, porque uma informação ela tem que ter raiz, se ela não tem raiz, ela lhe desinforma mais ainda. Verdade. Ela termina piorando a situação. Ou seja, o que você falou da educação, o que eu associo é a cultura, né? A cultura, o lazer, o sol de raiz. Sabendo das coisas, né? E como é esse retorno que vocês já tiveram das pessoas, de alguém dizer, pô bicho, depois de você, de ouvir vocês, eu comecei a prestar atenção mais na política, eu comecei a querer estudar. Como é que foram esses retornos? Um exemplo principal, que sempre eu gosto de falar nisso, voltando à questão da educação, quando eu voltei a estudar, eu voltei a estudar, e eu sempre tive dificuldade com matérias de números, tipo física, química, matemática, e eu tive um professor de física, o Elber, gente fina, me ensinou muita coisa, e uma certa vez ele ouviu o nosso rap, a gente já trocava muita ideia, ele ouviu o nosso rap, e decidiu levar a gente para uma oficina de hip hop, lá na Ilha de Maré, numa escola muito carente, um bairro muito carente que tem lá, Ilha de Gamboa, a gente foi, a gente conheceu crianças, a gente fez uma oficina de grafite, e aquele dia foi muito gratificante, é um dia memorável, acho que nunca mais a gente vai esquecer daquele dia, e a partir daquele dia, todas aquelas crianças, eu acho que elas nunca mais vão esquecer o rap na vida delas. Muitos deles foram a primeira vez que ouviram o rap, ó, que massa, reagiram de forma positiva, reagiram muito positiva, pensa em crianças que, tipo, não tinha tanto incentivo a estar na sala de aula, aquela oficina foi a única que a lista estava cheia, todo mundo escrito para participar, todas as crianças queriam se inscrever para participar da oficina de hip hop, a gente fez todas as crianças escreverem, Isaac, a gente fez uma música, cada vez, a verdade, eles fizeram, a gente incentivou só, a gente botou uma batida no notebook e tal, e aí, pô, a gente botou isso para pensar, 20 ou 30 crianças, todas edificadas pelo rap. Muito massa, velho. E no final... Você sabe que hoje a galera está brigando assim, os grupos, tipo, um grupo está defendendo o direito de deixar o cabelo crespo, o outro de mudar de sexo, o outro de ser negro, como é que vocês veem essas lutas hoje, essas minorias? Indo para a rua, defendendo seus direitos, porque a gente nunca viu isso, isso é uma coisa recente, essa luta, essa efervescência das coisas, eu acho que essa também é uma questão muito delicada, Zaca, porque só quem sabe é quem passa, né? Mas, ultimamente, as pessoas têm distorcido um pouco os assuntos, a militância tem sido mudada para aquela coisa da moda, hoje em dia, a gente tem uma situação muito grande disso, eu acho que hoje as pessoas estão esquecendo mais a militância e partindo para o lado da moda, para aquele lado do ibope e tal, mas tem sido uma questão complicada em todos os esquisitos, em todos os gêneros, em todos os gêneros, não só de cor, de moda de cabelo, de... O que você acha que tem pessoas sérias e tem pessoas que não são tão sérias nessas lutas? Tem gente que chacota com a... faz chacota com a luta alheia, né, parceiro? E tem gente também que... Quem seca, quem seca, não tem o peito de botar a cara mesmo de ir e se lê de frente, então, quem não ajuda é que atrapalhar, muitas vezes é assim, infelizmente hoje. E também onde entra dinheiro, poder, as pessoas se vendem, distorcem mesmo. Tem a questão da corrupção, tem a questão da degradação, isso é muito grande hoje. Bom, recentemente um vereador se comportou de uma forma bem adversa. Ele disse que ele é contra a pichação e o grafite a arte de rua. Como é que vocês veem isso? Inclusive ele estipulou uma multa de 3 mil reais para quem for pego grafitando ou pichando num muro da cidade. Como é que vocês veem isso? primeiramente, ele tinha que fazer uma lei em que eles pagassem não só 3 mil reais de multa, mas acho que 20 vezes mais ou 100 vezes mais do que isso. Porque só de coisas que saíram esse ano que eu acho que até o próprio está envolvido, eu acho que é uma questão muito complicada. São pessoas querendo julgar e sem autoavaliação. E sem moral nenhuma também, né? É, totalmente moral. Pessoas sujas querendo corrigir, sujeira de muro, né? Zaca, eles vão estão para aprovar a lei que se pegar o cara pichando ou grafitando... Vai ter que pagar 3 mil. Ô, Zaca, o governo vai pagar o cachê para os caras de São Paulo grafitar um murão ali no retiro. Que hipocrisia é essa? É, pois é, velho. Vai pagar... E como é isso aí, rapaz? Você não pode grafitar um muro? Não, Zaca, tudo deve ficar assim. Eles vão fazer isso, eles vão cobrar multa de quem for pego grafitando e pichando e estão pagando o cachê para os caras pintarem, grafitar ali no retiro, Zaca. A pior parte disso, a pior parte, nem é essa, a pior parte é quando chega em tempo de eleição. Vamos ver se o nome dos políticos vai estar na parede. É, bem pensado. Essa é uma questão complicada. Bem pensado. Ano que vem, como é que eles vão divulgar o nome deles, né? Mas eles vão ter que pagar 3 mil a gente também para isso. Eu acho que a periferia tinha que se conscientizar também, né? Eu acho que os caras têm que ser mais conscientes, né? Vamos fazer uma parada consciente. Vamos lutar contra isso? Vamos. Mas vamos lutar de uma forma consciente? Vamos lutar de uma forma consciente? Não todos, né? Não generalizando, porque tem muitos aí também que usam o grafite, o bombe, todas essas paradas como arte, né? Como educação também. Então, desde que todos nós usamos com consciência, eu acho que tudo certo. Entendi. Ou seja, existem os lugares certos e errados para se fazer a arte. Tudo, tudo. Eu acho que tem o bom senso também. Tem que existir. Eu concordo. Agora, isso tem que partir da gente, de artistas que fazem isso. Não de um cara que não está sabendo diferenciar o que é uma pichação de um grafite. Porque quando ele for, quando você pegar alguém, você vai saber o que é aquilo ali, uma pichação e um grafite como. Ele não sabe, entendeu? Então, o cara não conhece de arte, né? Então, ele não conhece, bicho. Na verdade, é o estereótipo. É como acontece na periferia. Mas, na verdade, tudo que vem da periferia, toda manifestação artística e cultural que vem da periferia, se tenta de alguma forma vetar. Porque os muros falam. Por exemplo, se você tiver lá uma frase no muro lá, Geddel é ladrão. Você é um vândalo? Ou Geddel que é o vândalo? O vândalo é ele, porque ele é o vândalo. Claro, claro. Mas como você não vai ouvir na televisão dizer que Geddel é ladrão, o muro da cidade fala. Então, aquela galera que tá ali socada dentro de um buzul, quando parar no sinal, ou parar no engarrafamento, quer olhar pro muro? Porra, Geddel é ladrão. Queria ressaltar e mandar um salve pra Small VR. Ela pensou que você ia mandar pra Geddel. Não. Sim, sim. Pra Small CR, que pegou um pico batendo ali nos mares ali, frente ao Max. PM, vândalo, PM assassino. Se você passar pelos mares ali, feita o mini-pris, se dá uma olhadinha pra cima que vocês vão ver lá. Lá na Contorno tem a PM mata mais do que a Aids. Se mora de ciborgue, velho. É, tem alguma coisa assim lá. É, assim, é a cidade falando, né? As paredes falando. Aquilo que as mídias tradicionais não vão falar, né? Hoje a gente tem internet, né? Hoje a gente tá até falando mais, né? A nossa voz hoje ela tem poder por causa da internet. Que antes era o que a Rede Globo queria, meu querido, que você engolisse. Entendeu? E mais nada. Hoje você questiona, né? Você tá assistindo e na hora que você tá assistindo você já pode questionar aquela notícia, né? A intenção é essa, até apropriadamente do rap, é que você, você conteste, é que você mantém a sua palavra de pé, é que você ouça vozes e que você fale também. A intenção é essa. Tá acontecendo um problema também. Muitos jovens estão deixando a escola. as escolas estão tendo uma evasão de 18%. Os alunos matriculados no começo do ano 18% abandonam a escola. E vocês estão falando de educação, né? A educação que vocês estão falando também passa pela escola, né? Não é só doméstica. O engraçado é que você tá falando que as pessoas têm abandonado a escola, principalmente jovens, mas tem uma propaganda do governo na televisão em que todos aprovam um novo ensino médio. é uma questão em que quem votou? Quem? Quem gostou? Quem foi que chegou? Esse senso, qual é a raiz desse senso? De onde veio? De onde veio? E por que esse novo ensino médio também não é aplicado nos colégios particulares? Complicado. É porque o filho deles tem que aprender filosofia pra aprender a pensar, tem que aprender sociologia pra ter a sua mente politicamente educada, tem que ter todas as outras matérias que ajudem a educação, mas o pobre não, o pobre não tem que aprender a pensar, o pobre não tem que aprender a falar e o pobre não pode aprender a militar. O pobre tem que ser, tem que estar o léu, tem que estar as traças, em lugares inóscritos aí. O pobre tem que permanecer assim, porque se o pobre aprender a pensar, aprender a votar, ele sai do poder, com certeza. se o pobre aprender a votar, acaba com tudo. A gente está perto de eleição, ano que vem nós temos eleição, e o que você está falando é uma coisa muito séria, primeiro você falou das comunidades, de como receber essas pessoas, depois vocês falaram da propaganda que eles fazem na comunidade, que eles emporcalham tudo, na verdade, que parece que dentro dos guetos pode-se tudo, se faz o que se quer, e agora você falou dessa questão da consciência, então a gente está chegando em 2018, nós vamos ter de novo a eleição. E existem aquelas comoções populares, o candidato tal, às vezes aquele candidato não é o candidato ideal, mas ele consegue causar uma comoção popular tamanha, que as pessoas, porque você ouvidou e votaram, eu também voto, porque eu não quero ser diferente de vocês. Então é o famoso voto inconsciente, ele é um consciente. Então eu acho que vocês têm essa responsabilidade, a arte de vocês têm a responsabilidade de abrir a cabeça das pessoas. Se a gente não conseguir nessa geração, porque eu acho que essa geração agora, ela está quase perdida. Eu sou pessimista, entendeu? É uma geração quase perdida, amigo. Eu não sei se vai se conseguir. Hoje, por exemplo, eu estava em um local público e tinha uma criança em cima de um muro para cair do outro lado, e a mãe sentada dizia, venha para cá, e o menino não ia. Venha, e o menino não ia. Aí eu disse para ela, olha, eu me meti, bicho. Minha mãe só precisava olhar e eu ia sair dali e ia vir e ia sentar. Aí ela começou a debater comigo, conversar, mas ela não tirou o menino de lá. E o menino não saiu. Ele já tem seis, sete anos, entendeu? Então os pais têm culpa. Os pais têm culpa pelos monstros que eles estão criando. Essa é a questão do costume. A gente tem que se acostumar com coisas que não são normais. Exatamente. E assim, essa péssima criação vai para a rua, vai para a escola. Com certeza. Vai para todo lugar que ele passava. Claro, claro. O problema é daí para pior, Zé. Eu acho sim, amigo. É, não tem para recorrer. Porque se o filho, a criança de sete anos vai ser o pai de amanhã e ele não foi educado, ele vai ter o quê para passar com o filho? Ele não vai reproduzir. Ele vai ser pior. Vai ser pior. Aí o ensinamento dele vai ser pior do que o que ele aprendeu. Claro, claro. Então eu falei para vocês, é uma geração quase perdida, velho. Ou perdida. A gente vai ter que recuperar a próxima. E olha lá. Entendeu? Então como recuperar essa próxima geração? Como a gente vai recuperar a próxima? Se é a que tem que recuperar a próxima, a que vai ter o poder disso. É, você imagina imagina os jovens da sua velhice quando você entrar em um local público com os setenta anos. Você já imaginou isso? Os monstros que você vai ter que conviver? Hoje a gente já vê isso, né? É, mas estou botando aqui para você daqui a setenta anos. com os setenta anos. Então para para pensar, bicho, é muito sério. E a tendência do Brasil, infelizmente, é de ser um país de idosos, né? Porque os jovens estão morrendo. Entendeu? E a questão, voltando à questão do rap, a questão de nós por nós, nós por nós, porque hoje na periferia nós somos alcançados pelos braços da repressão, né? Tem a polícia, tem a própria política em si, tem pessoas às vezes que entram na periferia e distorcem e deterioram a vida do favelado. Então, o nosso por nós, a nossa luta é ser o braço de ajuda, o braço que dá uma impulsão no jovem, onde eles não chegam. Uma impulsão no jovem, principalmente no jovem, né? Eu me lembro que quando eu era mais novo, minha mãe, ela falava muito sobre rap, né? Que rap era a música de bandido e tal, que muitas das vezes ela falou que eu não queria ir ouvindo e tal. Mas hoje a minha mãe sabe o que é o rap. A nossa visão de passar o rap é essa. São pessoas que não conhecem o rap e quando passam a conhecer o rap, elas veem coisas diferentes, elas sentem coisas diferentes. Ela vê a nossa mensagem de passar uma mensagem educacional, uma mensagem cultural, uma mensagem verdadeira de coração. Porque eu acho que quando uma música não é cantada com o coração, ela não é música. E a nossa visão, a nossa missão é essa. A nossa missão é ser o braço amigo, o braço de ajuda, o braço que impulsiona, o braço que aleveia as dores, o braço que luta pelas pessoas. Porque já temos muitos órgãos de repressão, e não temos nenhum que ajuda. É, que estimule, né? E os que tem para ajudar é com intenção. Tem dinheiro envolvido, tem intenções, mas a gente não, a gente está aí por isso, a gente quer lutar pela nossa periferia, até porque a gente mora aqui, nossos amigos estão aí, as pessoas que a gente gosta da nossa família, está todo mundo aí. Então a gente tem que lutar por isso, porque se você não tiver pelo que lutar, não vale a pena. A vida fica sem sentido. É, fica sem sentido. Então a gente luta pelos nossos amigos, pela nossa família, pelos nossos parentes, e assim sucessivamente. A intenção é ajudar, a intenção é mudar, porque a gente, hoje a gente tem uma visão diferente, porque se a gente não mudar, a gente não pode fazer ninguém mudar. Então a missão é essa, a intenção é essa, é passar coisas positivas, é passar a realidade, mesmo que sendo dura, mas é a realidade. A gente tem que mostrar isso para as pessoas, porque só vendo o que é ruim, é o que ela quer melhor. Vocês têm algum projeto de se apresentar em escolas? A gente tem projetos, só que é aquela coisa, Zaca. Custa muito ter vocês numa escola? A questão é que tem que ter a questão do projeto, tem que ser analisado pela Secretaria da Educação, política, aquela coisa. Entendi. A mensagem que a gente passa é contundente. A nossa mensagem, para eles, é agressiva. Então fica um pouco difícil, mas se houver pessoas, diretor, pessoas responsáveis pelo escola... Se quiser chamar, a gente vai. Pede palestra, aulas, a gente está aí, está aberto a... Tipo assim, esse bate-papo que a gente está tendo aqui pode acontecer numa escola, né? Pode sim. E os meninos perguntando a você... Sim, sim. Tranquilamente. Eu tenho vários amigos que são professores e professoras que estão vendo essa entrevista ou vão ver amanhã e está aberto essa possibilidade. Eu acho interessante. Antes, seria legal vocês escutarem um disco para vocês entenderem e até separar algumas perguntas para fazer para eles e trabalhar isso em sala com os meninos eu acho que é uma coisa legal. O que é um discurso verdadeiro, viu gente? Não é mentira, não. A gente não se limita a tema, não. A gente pode abrir e expandir. Tem muito tema a ser conversado, muitas coisas. Vocês são racistas e preconceituosos com brancos? Não, não. De jeito nenhum. A questão é... Vocês iriam para um colégio particular falar do trabalho de vocês? Mas é realmente eles que tem que ouvir. é eles. A nossa realidade que a gente canta a gente vive. Então a gente não precisa saber porque a gente já sabe. A gente tem que gritar para quem está lá ouvir e perceber o que acontece. A intenção é conscientizar independente de partes. Conscientizar o que está no colégio particular de que o pobre o favelado não é esse bicho. Esse é o valor. O pobre é a gente também. E tem muito pobre aqui que tem uma cabeça sabe, Zaca? De outro planeta. Como você, artista plástico mora aqui na nossa periferia. E faço questão de viver aqui e não quero sair. Os melhores que a gente tem aqui tem muito grupo de rap bom. Tem ator, tem artista, tem radiador, jogador, tem zineiros maravilhosos. Tem muita coisa. A gente é rica produzindo arte para caramba. Mas sabe o que eu acho da arte? Quando você vive em situação adversa a arte ela brota de forma mais verdadeira. Ela é natural. Quando você tem tudo na vida, que tipo de arte você vai produzir? Porque a arte é a linguagem da alma. E quando a alma sofre de alguma maneira ela brota a coisa verdadeira. Se está tudo bem para você, talvez você faça uma arte medíocre. Entendeu? Você vai pintar florzinha, se você pintar florzinha, pôr do sol, entendeu? Está tudo bem. Está tudo bem, né? Mas eu tenho uma galera falando coisas aqui para vocês. A gente vai partir para esse segundo bloco que é a galera falando de vocês. Aí eu vou ler se tiver alguma coisa que perguntaram. você responde diretamente para a turma aí. Pode perguntar aí que a gente responde. Karina Almeida. Meu amor, te amo. Está lindo. Parabéns, Zaca. Obrigado, Karina. Obrigado, meu amor. Fábio Matos, grande Fábio Matos. Rapaz, na questão do grafite, o culpado disso tudo são aqueles do próprio movimento que fazia de tudo para denegrir a imagem do picho e do bombe. E hoje o governo deu a mesma rasteira nos mesmos, escorando eles e trazendo um artista de fora. Quem anda com porcos, farelos come. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando, Fábio. Você é malvo. Pessoas que estão no meio e... Fábio é miserável. Eu sei. Moró, você é malvo. Moró. Isso é uma figura, rapaz. É uma grande figura. Denis Júnior, grafite patrimônio cultural. Teca Gomes, meninos de sangue bom. Continue resgatando jovens através do belo som de vocês. Beijos. Obrigado. Samara Azevedo, representatividade. Júnior Baiano. Ai, peraí que apareceu essas carinhas aqui na frente. Estou aqui em BH. Olha onde o Júnior está vendo vocês. Salve aí, MG. Júnior Baiano. Fala, Zaca. Beleza? Manda um abraço para vocês. Outro Júnior. Um abração, meu querido. Denis Júnior. Cidade Baixa sendo bem representada. Salve. Só família aí. Elton Luiz. O samba de raiz também está fraco de artista. Olha, eu não sabia, né? Que o samba estava nessa... É a última. Nessa crise também, né? Eu lembro de quando eu era bem mais jovem, né? Tinha muito samba. Tinha Zeca Pagodil, Fulho de Quintal, né? Também. Está perdendo muitos caras. Hoje samba, não. A gente não vê mais falar. Não vê mais coisas legais, né? Tem uma coisa boa lá em São Braz, depois de Santo Amaro. Os meninos fazem um sambinha de raiz maravilhoso lá. É, conca, vã. Tá, existe. Meu querido Júnior, grande abraço. Tem que ter uma resistência. Tem, tem uma coisa, mas tem, entendeu? Ávila, já que coletivo. Nós por nós na cena. Salve, tamo junto. Jade Marquezine. Nós por nós. Preta. Preta linda, gostosa. Um beijo. Elton Luiz. Fala, Zaca. Noite e saudações. Pra você também, meu querido. Valdineia Itaparica Barbosa. Boa noite. Não vou ouvir a entrevista. Estou pegando a estrada Antinho Gonçalves. Mas amanhã, minha amiga, você vê. Vai ficar gravado. Deus abençoe. Boa viagem. Aí você confirma, confere e boa viagem pra você. Fábio Matos. Ó seu jump. Forçou nessa peita aí, viu? Bicha. Boa noite, rapaziada do bem. Gostou, né, pai? Marlinton. Tá dizendo que vocês são respeito. Marlinton Hermani. Grande beijo, amigo. Sim, dois meninos de respeito. Bojudo. Daniel Evangelista. Salve, salve. Luiz Tang. Salve, nós por nós. Salve. João Pedro Lima. Estávamos conversando sobre esse assunto. Se lembra, Zaca? Da mulher falando pra ter cuidado. Só por estar desenvolvendo um trabalho com alguns jovens. Ai, meu Deus. João trouxe esse assunto. A todo esse assunto. Eu vim fazer um trabalho de grafite lá em plataforma. Aí tinha uma galera. Olhando o grafite. Aí eu simplesmente tirei uma foto dos meninos olhando e postei. E coloquei assim. Plataforma agora. Meu velho, isso rendeu. Rendeu, meu velho. Ei, João. Rendeu pra caramba. Porque alguém... Até que ela não estava mal intencionada. Mas ficou feio aquela fala porque os meninos se ofenderam. Ela disse que eu estava no meio de possíveis marginais. Que aqueles meninos podiam me fazer algum mal. Foi mesmo? A afa. E a galera de plataforma. Me poste, entendeu? Mas acho que depois ficou tudo bem. Mas é isso, João. O João é uma das pessoas que se ofendeu. Porque é a área dele, entendeu? Tipo eu repintar lá, esse cara me olhando. Alguém dizia que vocês vão me matar, vão me roubar, entendeu? Então a galera se ofendeu. E realmente não foi de bom tom a colocação dela, entendeu? Quem se ofendeu? Se no dia que pisar em plataforma não vai querer mais sair de lá. Os plataformas é uma delícia. Os moleques tudo bonito me olhando. Eu ainda parei de grafitar pra tirar foto registral e o moleque, rapaz. Vamos rodar pro trabalho. Não só em plataforma, como em todas as periferias, todas as quebradas, pô. Rapaz, quebrada tem muita coisa boa, velho. Tem muita coisa bonita. Muita coisa boa. E tem que jogar pela aparência. É, tipo assim. É porque assim, qual é a aparência do bandido? Olha que a gente falou uma coisa massa no começo dessa entrevista. Acho que foi uma fala sua. Qual é a aparência do bandido? Isso dá um tema de música da porra, viu? Eu vou querer mais direitos autorais dessa porra, então eu não tô dando ideia, viu? Qual é a aparência do bandido, amigo? Isso aí é vocês pra falarem aí. Porque a galera acha que vocês talvez tenham a aparência do bandido. A aparência do bandido é relativa. Depende de quem vê. Depende de quem vê. A imagem do bandido... O bandido tem várias imagens, né? Depende de quem é o bandido e de quem tá vendo o bandido. Hoje, principalmente, o bandido é terno e gravata. Na visão, cada um tem uma visão de quem é o bandido. Então vocês não têm o tipo do bandido hoje. A gente não tem o tipo do bandido hoje. Vocês estão fora desse tipo do bandido. Tipo, a visão periférica do bandido é o que tá de terno e gravata e muitas das vezes o que tá de farda. Mas na visão burguesa, a cara do bandido é a que nós temos. Então é relativa, é muito de quem vê. Vocês não acham que a televisão, especialmente o telejornalismo baiano, tem culpa disso? Principalmente... Se você ficar assistindo os jornais e vindo na internet, você não vai no subúrbio. Não vai... E João Pedro é de lá do subúrbio e é uma figura maravilhosa. Você falou... Mas você começa a achar que o subúrbio só tem morte, assassinato. Você falou desse jornal aí. Tem um outro que é local também, que é um apresentador aí que... Não sei qual é o problema dele com periferia, né? Não sei quem é que ele tem, não vou citar o nome não, porque é até imoral. Mas o pessoal deve saber quem é. É um cara hipócrita, um cara canalha, né? Com todas as letras. É um cara canalha. É um cara que ganha muito ibope através da periferia. E é um cara que ele parece que odeia a periferia, velho. Ele deprecia, né? E tem um problema pessoal com a periferia. Realça só os pontos negativos. Acho que ele nunca foi em nenhuma, né? Mas eu acho que ele tem um problema pessoal com a periferia. Não foi, não vai, pô. Não vai pegar droga, rapaz. Não, não vai pegar droga mesmo. Ele chega em casa. É delivery. Mas é um cara canalha. É, que foda isso, velho. Quer dizer, eu posso queimar vocês, entendeu? Se eu tiver... Se eu ficar aqui na internet falando mal de vocês o tempo todo. Todo dia eu envenenro um pouquinho, envenenro um pouquinho. Tem pessoas que não vão nem querer conhecer vocês, entendeu? Gente que se deixa emprear pelo ouvido. Exatamente. Esse cara que eu tô falando, se você assistiu o programa, dele, você vai achar que a periferia é a faixa de gás, meu irmão. Todo dia no programa dele. Mas o subúrbio é vendido assim. Todo dia no programa dele. E eu não saio do subúrbio. São dez mortes. Não sei quantos presos. Todos os dias isso. Todos os dias. Isso só acontece no programa dele. Os outros programas são bem menos, né? Entendi. Acontece mesmo, de fato. A gente sabe disso. Mas no programa dele... É toda hora. É toda hora. É toda hora. Rapaz, e eu, bicho, que gosto de fazer turismo em Salvador, entendeu? Comer um cozido no fim de linha de não sei aonde eu tô lá no meu cozido. Você que roda tudo. Você vê muito isso. Rapaz, eu não vejo nada, velho. Eu não vejo nada, entendeu? Então, quem mente é você ou é o programa? É isso, cara. E às vezes quando eu começo a ver os programas, que eu começo a dizer que o lugar é perigoso, aí que eu vou, entendeu, velho? Você se sente na lista, factóide. É, rapaz, entendeu? E a gente é sempre muito bem recebido. Come-se bem, bebe-se bem, paga-se barato. Geralmente as paisagens são maravilhosas. É receptividade, né? Que maravilha, rapaz. Aí é bem diferente do que você vê na TV, né? Pouco a pouco, as semanas, a gente gravou uma entrevista também com os irmãos que a gente encontrou a Portempre, na revista Revê, Revista Revê, Olho do Rei, Olho no Rap. Os caras, Zaca, quando chegaram lá na Baixa do Petróleo, que olharam aquela paisagem assim linda. Que porra do sol maravilhoso, velho. E eles gostaram, né? Nunca vi uma luz daquela, velho. Quiseram ficar lá mesmo, fazer entrevista lá. Foi uma coisa massa, foi legal. Ficaram só lá de noite os caras, velho. Só foram embora de noite, né? E viram que aqui é totalmente diferente. São caras que não moram aqui na Cidade Baixa e que lá só chegam as notícias ruins, de que teve morte, de que teve preso e tem assado. Aí imagina que você sai do seu bairro e chega aqui e aí eu pergunto, você mora onde? Na Baixa do Petróleo? O cara da Baixa do Petróleo, meu velho. Desde quando a gente tá no Rap, todas as pessoas que trouxemos aqui, fotógrafos, produtores, mudaram a forma de pensar, né? Pessoal que já veio gravar o clipe nosso. E não só mudaram a forma de pensar, como não para de vir mais. Todos que chegaram aqui, acharam um local excepcional. São pessoas que vêm sempre e nunca mais quer deixar de vir aqui. Porque é um local que é paz, paz e amor. Não só aqui, mas suburbana. É, qualquer lugar, meu amigo, qualquer lugar. E um exemplo disso, do retorno da rapaziada aí, é que a gente faz um movimento, a gente faz uns eventos aí na Quebrada, tá ligado, Zaca? Você já chegou a gente. Sim, sim. A gente sempre faz um Baixa em Alta. Tem o Baixa em Alta e o Tributo a Gadernal, que a gente fizemos a edição só. E eu tô articulando pra fazer esse ano ainda a segunda edição do Tributo a Gadernal. E o Baixa em Alta fizemos a quinta edição esse ano, dia 5 de abril, não foi sabe assim? Acho que foi 5 de abril, 30 de abril, 30 de abril, dia 30. 30 de abril fizemos a quinta edição do Baixa em Alta. Fizemos parte do segundo, terceiro e o quarto e o quinto. Só o primeiro que a gente não fez parte. E esse quinta edição deu um público que me surpreendeu, velho. É, né, velho. Porque hoje em dia, com toda essa desavença que tem de guerra, de facção e tal, até por isso mesmo que o jornal vende essa imagem da periferia, né? E hoje em dia, muitos eventos de rap, hoje a gente não vê mais nas quebradas. A gente vê mais na orla, no centro, né? Que a galera ficava receosa. Receosa de colar. Então, e esse deu uma rapaziada que eu falei, velho... Pô, aquele dia mesmo que eu fui lá no grafitar, quase que não tinha parede pra mim, bicho. Fora no campo. Galera toda, meu irmão, Adelio, legal. Bala de ouro. É, muito bom, velho. Muito bom. É, é um exemplo que cada evento que a gente vai organizando, a gente chama os grupos Amigos de Fora também, pra vir tocar. Esse último aí, tivemos Golf, Beira no Teto, Contenção 3-3, Dark MC. Foram dez grupos, mas foram dez grupos, DJ Belly, Contenção, Stag Jack, né? Então, cada evento que a gente faz, o público tá maior, porque, como você falou, a coisa da Baixa do Petróleo, então, ô, velho, vai ter um evento, Baixa em Alta, onde é na Baixa do Petróleo, vou, nada, você é doido. E principalmente, a comunidade abraça. Aí vem, Zachari, aí não vem. Aí, quando fala, e aí, como foi o evento lá, rapaz, o evento foi bala, meu irmão, velho, foi massa, que não sei o quê. Porra, velho, foi mesmo, velho. Teve nada de mais, não, não, no próximo eu vou. Aí, pronto. Aí, no próximo, já leva o outro, já leva o outro, e quando vai ver, velho, perde-se o receio, né, o medo do lugar, né? E vê, velho, esse mesmo que você falou aí, do campo, que teve os grafites e tal, teve uma moradora lá, lá no campo, moradora do campo mesmo, são duas tinhas que ficam lá, né, que eu sempre passo, elas estão por lá. Ela aí, ela aí, eu acho que você viu no dia que a gente foi dar entrevista pro cara, eu falei, e aí, minha tia, cadê a moqueca? Ela falou, e aí, meu sobrinho, vai fazer outro evento pra pintar minhas parem de quando, falei, minha tia, logo, fale, veja, fale com as meninas que estavam aí, as grafiteiras que estavam lá, saídas e tal, e outras pessoas, que quando elas, quando elas, eu vou fazer uma moquecona de peixe pra gente aqui. Não foi, não, se eu passei, o jeito eu falei, eu falei, aí, minha tia, cadê minha moqueca? Então eu vou continuar, meu velho, meu turismo, pela cidade, pelas minhas quebradas, porque eu conheço a lugar, conheço a gente, como pra caramba, e pra você que nunca foi, e pra você que nunca foi na periferia, antes de julgar, pensar mal, não deixe a televisão entrar em seus ouvidos, não, pô. Você que é amigo de Isaac e tem receio de ir, chama a Zaca pra te levar na periferia. Tem um lago lá, parece aquele lago lá perto da igreja, que tem uma comida maravilhosa ali, né, que é bem tradicional, ali na Maçananduba, né, é um larguinho depois da igreja. Pô, velho, no Largo de Letinho, pô. É, você tem que rolar umas coisas legais, né, ali, de comida. É ali que a gente fez o Baixo Alta. Ah, sim, foi ali no Largo de Letinho. Mas qual é a comida tradicional e qual o dia aí pra galera saber? Rapaz, é de Letinho, velho, de Letinho, é o Mocotó de Letinho. Rapaz, eu não sei exatamente os dias, não, velho. Eu acho que final de semana, né, Saki, que rola, não sei se final de semana rola. É no baio de Letinho, velho, vou mandar um salve até aí pra ele aí, velho, que eu sempre colo lá pra... Tem lá embaixo também, na rua, aliás, o Francisco, na travessa, né? Rola o quê de comida? Rola uma sopa, quatro pontos lá do facinho. Ah, meu velho, a sopa aí, meu irmão. Tem lá na Santa Clara também, a sopadice ali, fazer propaganda também, rapaziada. Letinho, rolou o Mocotó de Letinho, rolou açaí também lá no Largo, cola lá, família, onde é que quiser, que é lazer, velho. Olha só, Josafá Almeida Araújo, Zaca, pergunta para esses meninos, como eles acham que essa história de violência pode mudar? Como o outro falou, né, velho, é educação, velho. A educação é a base de tudo, Zacariano. Assim creio eu, tanto, principalmente em casa, velho. Eu acho que principalmente em casa, porque a escola te ensina, né, te instrui, mas só que a educação vem de berço, tem que vir de casa, velho. A educação é a base, educação moral, educação familiar, educação espiritual e educação coletiva. É verdade, é verdade, amigo. Rafinha Silva Santos, nosso amigo lá na comunidade de vocês, representando nossa comunidade. Daquele jeito, meu parceiro. É isso aí, Rafa. E Nina Herêz está mandando um olá para mim. Oi, Nina, outro oizinho para você. Vamos ver se entrou mais perguntas, nós já vamos encerrar, a entrevista está maravilhosa, bicho, mas a gente tem que encerrar, já chegamos em uma hora e dois minutos, afastamos do nosso tempo, mas acho que tem mais pessoas aqui falando coisas, vamos só. Ah, é Robson Matos, que acabou de entrar, Nelly Portela. Fábio Matos, sem ideia para eles, meus irmãos. Mandou um coraçãozinho para vocês. Tamo junto, Smaik, Goró. Karina Almeida, esse aqui a gente já leu. E Ramon Silva, que acabou de entrar. Bom, eu quero agradecer a vocês por verem vindo aqui para a gente ter falado isso. Satisfação nossa. Mas é que um dos grandes objetivos é esclarecer essas coisas da produção de vocês, do processo criativo de vocês e colocar vocês como artistas disponíveis para trabalhar e levar a arte de vocês, seja nas escolas, seja em comunidades, em festivais, dizer que artista não tem que trabalhar de graça. Os meninos precisam receber. Isso aí parece uma negociação feita com eles. Mas não concluam precipitadamente que porque eles estão aqui e vieram falar sobre a arte deles, ela tem que ser dada de graça. Eles têm custos, eles têm despesas com isso. E eles precisam sobreviver também. A arte precisa continuar. Então, tem que haver uma negociação. Eu digo isso porque eu sou vítima o tempo todo, entendeu, amigo? E é foda, galera. Eu acho que a gente não precisa de dinheiro. E nós precisamos, né? O disco foi feito de graça. Então, que você tenha bom senso nesse contato de tratar com os meninos. Queria que vocês deixassem os telefones de contato de vocês também. Ó, antes de você falar esses números, bicharada, os telefones é para contato profissional, viu? Para não ficar passando trote mandando ludes para os meninos, viu? É que elas adoram. Manda os telefones aí, amigos. 071-987-424244 071-987-424244 071-987-39-9205 É o Nós por Nós. E depois vocês digitam... É o e-mail também do grupo. É, digitem depois. Vocês têm acesso a entrevistas. Vocês vão entrar, vocês entram, coloquem telefone, contatos para shows. Coloquem links importantes também, de coisas que as pessoas podem ver. Vocês vão copiar e colam aí. Para as pessoas começarem a acompanhar vocês, entendeu? Bom, vocês querem finalizar fazendo algum improviso para a gente? A gente não combinou isso. Mas todo mundo que vem aqui acaba dando uma palhinha de alguma coisa. O que vocês acham? A gente pode fazer... Para a gente fechar com uma coisa de vocês. A música nova vai sair. Já? Quer falar sobre a música nova? Essa música está para ser lançada, um videoclipzinho. Como é o nome da música? Tema. É uma sigla. Terror em máxima amplitude. Ela começa assim. Minha luta individual é aquilo que eu acho que é o ideal. Nada está normal se a cada segundo morre um na cidade do carnaval. Você encontra um contexto que mostra desfecho para esse nome, nos mostra o que é real. Cada metro quadrado sofrido é mais um nível que se perdeu na vida mais geral. Você escolhe, ele foi graduado em vilão. Que desafia as leis da física. Se toda ação tem reação, vai cobrar seu dinheiro roubado em política. Nossa seita numerológica nos mostra discórdia feita em matemática. Se somarmos frações de segundos, minutos e anos, revela num passe de mágica. Foram muitos que sonharam alto no futuro caro de ter casa e carro deitados no asfalto com sangue coalhado por tiro de quadro e famílias deixarem vão. Ninguém liga a pração da polícia no gueto e precisa que acertou um pai de família. Na quina que andava às cinco da matina, tragédia normal, vida obstruída. Nova era medieval, onde a fogueira santa se mostra subliminar. Peste negra é o que tá no laboratório refinando pra contaminar e matar. Preço de seu boy catatônico deixado em pânico e ferro na jugular. Por menor que deixou o banco de reserva e agora nos corre ele é titular. Já é, vou recitar a parte do parceiro Mad Max. Foram, é... Foram muitos que sonharam... Foram... Como é? Foram, deu branco aqui, mas vai chegar lá. Vai lá, vai lá. Dar branco é problema, tem que dar preto. Eu também quase fui mais um que entrou para o número das estatísticas. De jovens que morrem em troca de tiros forjados pela polícia. Residente da cidade de baixo onde a convivência não é conto de fadas. Aqui crianças de dez anos já presenciaram muitas cenas trágicas. Raro mesmo é ver uma família que não perdeu um parente na bala. Infelizmente na maçara ambruxa, parceiro. São poucos que se salvam da carreira de cocaína e de seguir o trilho da vida bandida. Exemplo ruim não falta, de peça na cinta em cada esquina. Governo investe em festa pra atrofiar a mente do meu filho e sua filha. Se liga que a terra de todos, na verdade, é individualista. Na pista madruga é sinistra, eu vi. Do meu lado pipou que eu caí. O segredo foi saber chegar e sair nos becos da CBX. Onde quem diz que fama e poder é tudo, não me iludo. Pois função na biqueira, a herança é chumbo. Vários ser o guerreiro que passou aqui. Ao invés de sorrir, deixou nós de luto. Tamo junto. Contenção nós por nós, Mad Max, drão. É sem emoção. Não vacila não, pois visão tá tendo. Quem nascer em meia esponte é raiz fundal. Maravilha, galera. Maravilha. Carina pegou aqui, porque você deixou o número, viu? Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, rapaziada.